Seu nome é? Joguei dinheiro Não, um hack aqui É se vai pro meu canal também Chegue junto que vai aparecer no canal hoje Pode jogar meu chefe Ele vai jogar uma graninha pra nós aí Dá uns rolamento mod neurótico Tira do modo passivo Aí ó, pegando o dinheirinho no PS3 No PS3 o que mais tem é hack né galera Tira do modo passivo aí Aí ó, jogando dinheiro Só não tô pegando Esse dinheirinho é falso hein Pegando dinheiro no PS3 Esse dinheirinho é falso hein Anda vai Tá pegando bem pouco mas Dá umas roladas neuróticas aí Pra galera ver A galera vai encostar Encosta todo mundo aí Que vai pro meu canal esse vídeo hein Tô filmando, tô filmando hein Ih, o cara deu um murro na cara Eita porra, se fudeu Melhor você colocar no modo passivo mesmo né Aê, como é seu nome mesmo? O nome dele é Pé setinha pra baixo Pé setinha pra baixo É É Tizer Pânico É o cara ó Vamos filmar ele de perto Se inscreve no meu canal É Tizer Pânico Que Que vai Vou postar hoje lá Coloca um carro neurótico Que você é psico mesmo Coloca um carro mástico Pra galera ver Que tem gente que nunca viu Hack no PS3 E a galerinha vai tá vindo hoje Não é igual do PS4 a gravação Mas eu tô Eu vou gravar um melhor aí Calma aí Eu tô filmando Daqui a pouco eu mando pra você Já é? Tô filmando Joga mais dinheiro aí Feira Game contra Tizer Pânico É o hack da sessão O cara é bom Não Gabriel é amigo Já jogou um dinheirinho Tá de boa Vou mandar um nome pra você agora aí Viuul Viuul Viuul